Música Todas as nações, yes Ouça o que já está dizendo Ouça o que a profecia diz Ouça o que a profecia diz Reinem os filhos de Jacó Os filhos de Abraão Reinem os filhos de Jacó Os filhos de Abraão Multiplicar, crescer, viver Esse é um mandamento pra você Multiplicar, crescer, viver Esse é um mandamento pra você Tenha paciência de Jacó Essa é a provação Não vacile, tenha muita atenção E como Moisés e Josué Quando Deus ouve todas as coisas Esse é outro mandamento pra você Quando Deus ouve todas as coisas Esse é outro mandamento pra você Ouça o que a profecia diz Ouça o que a profecia diz Ouça o que a profecia diz Legenda Adriana Zanotto Original Bass Player Zataman